Nossa equipe estava fazendo patrulhamento ontem pela Vila Maria, lá em Aparecida de Goiânia, quando se deparou com um veículo em atitude suspeita. Feita a abordagem, a equipe encontrou no interior do veículo já cinco peças de cocaína avaliada em torno de 140 mil reais. Agora, essa droga, ele já era um velho distribuidor? O que vocês conseguiram de informação sobre ele? Ô Luares, a princípio ali pra gente, ele informou que tinha duas passagens criminais, né? E que já era comum esse tipo de comércio ali com o seu veículo na região. Agora, pelo que a gente vê ali, essas letras ali parece que era uma forma de identificar a droga, a origem da droga. Qual a interpretação de vocês? Ô Luares, essa identificação aí é feita pra mostrar algum tipo de facção, qual é o fornecedor, o tipo da droga, a data. Então, são informações ali que o mundo do crime utiliza. Agora, ele já tinha antecedentes, tenente? Já tinha antecedente criminal ali por ameaça e estelionato. Agora, normalmente, quando vocês chegam a essas drogas, normalmente a pessoa é pega com pequena quantidade, né? Era um caso assim também? Nesse caso aí não é, né? Pela quantidade aí de cinco peças de cocaína, né? No mercado aí criminoso aí, avaliada em 140 mil reais. Essa era a cocaína já refinada ou era a pasta base? Essa aí já era refinada pra comércio ali dos traficantes. Agora, então, na verdade, olha aí, gente, a quantidade de cocaína... A gente olha assim, há alguns pacotes, mas nós estamos falando de uma droga avaliada em muita grana, né, tenente? É, muito dinheiro. 140 mil reais hoje em dia aí, pra você ter ideia, é muito dinheiro. Olha aí, gente, então, essa droga apreendida pelos policiais do Graé na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. A distribuição dele era naquela região ou ele tinha alguma área específica pra distribuir essa droga? Ô Luares, quanto ao local de distribuição, a gente não tem informação, né? A gente tava fazendo um patrulhamento no local e deparou com um veículo, né, com essa grande quantidade de droga. E ali ele informou que fazia esse tipo de distribuição. Agora, para onde iria a droga, não temos essa informação. Olha aí, gente, então, mais drogas retiradas de circulação, menos um criminoso em circulação. E eu quero parabenizar e agradecer também, né, o Tenente Luiz Bolsonaro do Graé, toda a equipe do Graé que trabalhou nessa ocorrência aí. Parabéns pelo trabalho. Um bom final de semana pra vocês, Tenente. Eu que agradeço ao Luares e à sociedade goiana e saiba que pode contar com o Graé a qualquer momento.